O que você não vai, que você vai, já vai passar Você já está no rio, você já está no rio Tudo que está lá, já está no rio A gente não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Música 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 Música